Boca, eu vou estar verificando aqui no sistema da prefeitura, só aí se tiver 15 milhões, beleza? 15 milhões? 15 milhões, jogador. Tá, tá, tá. Tá difícil essa segurança dele. É, vamos lá. Boca, só pra você, pode estar verificando aqui se o senhor tem 15 milhões na banca. Nossa, Lascu, o cara verifica aí do Misele. Só o seu paletó aí vale meio milhão. Você tem quanto aí, velhote? Tem quanta gente, tem quanta aí? Eu tenho uns 10 aqui, uns 10 milhões da frente. Boa, eu tenho 11 milhão, vamos se unir, bora, bora. Não, eu falo que eu sou seu segurança, entendeu? Tá, não, nós é dupla, fala que nós é dupla. Pode revistar, meu amigo. Oi, boa noite. É, revistar, né, dupla? Coloca o seu passaporte pra mim estar verificando aqui o seu extrato bancário aí. O cara tá com esse bação, você precisa guardar esse bação aí. Vem o mar, não é porque você não tá aí, não, tá? Pega lá a fila lá. Qual rádio, Tarsan? Boa noite, senhor. Boa noite, rapaz. Vou gastar o dinheiro aí, hoje aí é. Cara, eu tenho 11 milhões aqui. Poderam laçarar os melhores milionários da cidade ali dentro ali, ó. Tem mais 10 com ele ali, tá? 10, mais 11, 21. A gente tá junto aqui, ó. A gente tá junto aqui, a gente tá junto. Pode conferir os nossos dois passaportes aí. É, a gente tá junto aí. Vou botar te avistando aqui, com licença. Ele anda, ele não anda com dinheiro. Essa algema aí, só vou usar pra ele. Essa algema? Não, eu te entrego ela. É, a gente tem feitiço, a gente tem feitiço, a gente tem feitiço. A gente tem feitiço. Aí, pode ficar aí, ó. Ah, tranquilo. Aí sim, só deixa eu verificar aqui qual que é o seu passaporte. Pode pegar aí. Tá tudo, eu só quero gastar, meu rapaz. O senhor tá com 11 milhões no banco só, hein? Pelo sistema aqui, tá certo? É, ele tá comigo aqui, ó. Ele tem 10. É, é 11 mil e 10 deles. Ah, deixa eu aqui. Qual que é o seu aí? Pode olhar aí, é 11 mil e 10 deles. Você tá com 11... Ah, vocês estão juntos? Eu vou se juntar os dois, é isso? Isso, isso. Isso. Ah, a gente vai ficar participando do leilão. Eu vou ficar só ele no fundinho, acompanhando na segurança, entendeu? Ai, você de azul, vem aqui pro lado aqui, você. É vocês três. Muito obrigado, meu. Só se guerreira até o final, tá? Lá tem um de posto lá, né? Que a gente vai conseguir pegar algumas coisas legais aí, patrão? Ó, cara. Seria interessante a gente descolar uma arma aqui dentro, né? Entendeu? Eles não tiraram a nossa rádio. Vou tentar fazer alguém aqui no canto me passar uma arma ali pelo muro. Boa, boa. E aí eu já vou no teu peito, entendeu? Boa, boa. Cadê, cadê ele? Calma aí, mamãe, ó. Eu vejo se deu alguma segurança aí. Ah, velho, deve ter carro que era... Segurança preta aqui. Aqui, ó, olha aqui. Não, não precisa de segurança não, ó. Eu já analisei o local. Eu tenho inibição latente baixa. Vem cá. Aqui, ó. Passa aqui, ó. Igual a alfândega. Depois eu falo que eu tô urinando. Cadê? Grita teu truto aí. Rapaziada. Rapaziada, tem alguém na rádio aí? Alguém consegue me passar uma arma aqui pelo muro aqui, pela grade? Cara, que carro. Será que tem um selenão de caldo da cidade? O mínimo é 15 milhão de real. Deve ser um brinquedo interessante. Eles tão subestimando o resto da população, né, cara? Vé, querendo botar só a galera com dinheiro, aí não dá, né? Toma cuidado aí, se eu não segurar essa linha aí. Ó, se a gente conseguir uma arma, a gente consegue matar alguém no cantinho, pegar o dinheiro deles e... É verdade, pensando. E muito mais, viu? Com uma arma na mão, o homem tem poder. Bora, pai do Bênus. Passa na corda. É, Eric, tem alguma arma aí, Eric? Vai, 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 vai. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Pede pra alguém trazer uma arma pra gente aí rapidinho, Eric. Pega aqui, pega aqui. Pega aí, passa aí, o que você tem aí, rapaz? Joga na minha... Joga na mandina. Mune, 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 mune também, mune também, mune também. Quebra. Me pega na corda, peraí, vou apagar a minha mina. Boa! Boa, cara. É, peraí. Boa, aí, ó. Aí, ó, eu atoa pra cara. Aí, ó, fizemos amizade aí na fila, aí, ó. Ah, boa, boa. Agora eu vou ficar só na segurança, entendeu? Mas, ó, eu vou sair na frente pra ver se tem algum segurança olhando. Pede no reivistar de novo, né? Ou será que não vai dar ruim? Pega na corda aqui. Não, 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 não. Não vem cá, ó. Ah, tá me sentindo errado esse vídeo pra você, doido. Não, a gente tá namorando aqui. Porém, o que é que eles estão ali? Vocês estão tentando pular a cerca aí. Não, deixa eu falar. A gente é namorado aqui, cara. Ele não tem dinheiro que ele não é o meu filho. Ele tava querendo manjar a gente, doutor. A gente é namorado aqui. Eu com ele só me namorado. Não, aqui só tem gente forte aqui, rapaz. Bora, 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 bora. Não, não, cara. O que tava fazendo sacanagem não aqui? Relaxa. Entendi. Então toma cuidado aí que a gente tá aqui. Tem vários seguranças falados pela ilha aí, viu? Relaxa. Beleza, beleza, beleza. Ficar de olho no seis aí, já, hein? Ficar de olho, né? Aí, ó. Deu ruim, cara. Ficar de olho assim. Vai destaque de novo só pra... Tudo bem, tudo bem, cara. É o comando. Tá registrando de novo. Vem, vem, vem. Sai da vista do cara aí, cara. Tem uma roupa aí pra gente trocar de roupa? Não, relaxa, relaxa, relaxa. Acho que dá pra segurar. Cara, tem que ver se eles conseguem uma faca pra gente, cara. Os teus amigos lá. Eu não tenho amigo aqui, não. Fala pra você, eu sou bicho solto, eu sou lobo solitário. Ai, o Lu e voa nas madrugadas. Eu vou tentar puxar a rádio. Cadê os carros que tem pra leilão, você sabe? Ah, pra falar. Tô te interrompendo. Então, é, o leilão cassino aqui eu tô vendo a primeira vez nele aqui, né? Que eu tô ferrado na cidade, né, cara? Tipo assim, tô meio duro, mas tô conseguindo juntar um gerinho aí. Olha, olha o carro aí, olha. Olha, olha, tuta, olha, olha. Porque, Fá, que eu acho que se eu chegar ali perto do muro, o cara vai me botar pra fora. Tu não acha, não? É só nós ir ali em cima. Tem uma parte do muro mais pra cá, ó. Vem cá. Os amigos desse cara aqui é gente boa, hein? Olha, largou pra trás, rapaz. Não estraga a parada não, viu? Vambora, fale. Só fale quem não tem grana. Eu vou gastar algum dos meus bilhões. Quanto que você tem? Bilhões, com licença. Que que é isso? Esse é o cara mais rico da cidade, então. Quem tá duro dorme. Quem tá duro tá no lugar errado, tá bom? Vamos ver quem vai dar o maior lanche. Paraná, Diego! Nossa, que carro maravilhoso! Nossa, que máquina! E ainda mais de vestido. Eu sou dessa que eu fiz aqui, gatinho, é? Vai ficar lá, vai ficar lá, galerinha. Opa! M8 ali! Ixi, Mari, olha a pose do cara. Vai ser algum problema! Olha, o Lucas aqui, velho. Alguém tem o dinheiro pra mim aí, que eu tô com a guerra, rapaz. Essa M8 tá top, hein? Meu amigo, meu amigo. Deixa eu te dizer um negócio. Ah, é o Gui? Olha só. Se você veio num evento de bilionários e vai ficar aqui mendigando, acho melhor você dar um fã daqui. Boa noite. Você tá liso, rapaz. Você tá liso, rapaz. Você tá liso, doutor. Aqui! Aqui não é lugar de chorão, não. Aqui é lugar só de quem tem grana. Você é liso, cara. Você tá liso, rapaz. Loirinho, eu contratei esse cara aqui só pra não ficar sentado no chão, loirinho. Pra você ter ideia de como... Toma! Toma aí, rapaz. Sem caralho, sem caralho, por favor. Mano, você viu o que ele fez, moça? Escutou? Você viu o que ele fez? Parou. Parou. Parou, parou. Eu vim aqui gastar dinheiro. Eu vim aqui gastar meus milhões. Sai daqui, seu pobre. Vai começar quando esse daqui, meu querido? Sai daqui, seu pobre. Sai daqui, poitileza. Sai daqui. Você sai daqui. Eu vou te descer, caceta. Sai daqui. Eu vou te comer na porrada que você tá no meu canto, no meu piso aqui. Bora, galera. Manter, olha aí. O Gui. Eu não vou dizer nada. Vem aqui, vem aqui. Vamo começar. Vem cá, Nandão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá pra gente começar, vem cá. Não, não. Não consigo, não. Por gentileza, me deixa em paz aqui, viu? Que eu não gosto de falar com o pobre, tá? No mínimo, quem tem 800 mil tá na conta. Senão, nem fala comigo. Nem cita meu nome, tá? Então tá bom, então. Só fala com quem tem dinheiro. Então tá bom, então. Eu tô me comportando aqui no leilão. Ninguém fala assim com o Rei Paulo. Vamo por baixo aqui. Vamo por baixo aqui. Vamo por baixo aqui. Falando em borracha pra mim é isso, gente? Então foi o que eu falei pra você, gente. Dá comida pro Puddle pro Roberto. É só você dar ação pro Puddle. É muito simples. Não é possível que isso seja tão difícil. Pega o pote, coloca a ação no pote, na comida pro dog. E é isso. Você entendeu? É muito tranquilo. Eu já te falei pra fazer desse jeito. Ah, é assim. É muito simples. Tá, eu vou desligar aqui que eu tô no leilão, tá? Vou desligar aqui que eu tô no leilão, tá bom? Mais tarde a gente conversa. O que aconteceu aí? Nossa, mataram o cara, gente. Nossa, que barbaridade. Meu Deus do céu. Mataram o menino ali, gente? Você faz consórcio? E aí, macho? O que aconteceu ali, com o menino? Ele tomou uma bala na cabeça. Nossa, que judiação. Eu só vou falar uma coisa aqui. Porque aqui minha agenda é muito lotada. Não falam que era de 11 horas. Não era só teu compromisso. Tá, velho. Tá enrolado isso mesmo, viu? Vamos começar a bater palmas aqui pro pessoal começar isso aqui. Vamos começar isso daqui? Vamos começar? Tá todo mundo enrolado? Vamos começar? Tá todo mundo enrolado? Que risco? Vamos? Tá todo mundo com pressa aqui? Vamos começar? Gente, que máquina, né? Olha que máquina, pessoal. Ela ainda tá fumando um cigarro lá. Que hora que vai começar isso aí? Vai estar um drama do caramba, né? Sirene pra lá. Que hora vai começar isso daqui, por gentileza? Eu tô ficando de saco cheio, tá? Eu tenho mais coisa pra fazer. Cara, a cara dele é muito feia. Olha, Lucas. Isso é louco, mano. Como é que é, rapaz? É brincadeira, pô. É brincadeira. Eu tenho cara de quem faz brincadeira aqui. O babaca. Você é empresário meu, mano? Nunca mais zoa quem você não conhece. Entendeu? Inútil. Eu concordo, eu concordo. Desculpa aí, pô. Desculpa, meu irmão. Você tá desculpando. Agora, ô céu, o que você falou pra mim aqui? Que eu tô tranquilo na minha? É isso mesmo. Tá ouvindo? É, rapaz. Olhando pra cá, pra sua silhueta, você é bonitão, cara. Toma aí, ó. Vagabundo. Aí, gente. Esse lugar aqui tá começando a me deixar nervoso já. Não tá começando não, cara, pai. Tô ficando ansioso já. Tô ficando ansioso já, cara. Tô ficando ansioso já. Tô ficando ansioso já. Irmão, sai de perto aqui, por favor. Quê? Sai de perto aqui, por favor. Sai de perto é o caramba, ô imbecil, galinha. Sai de perto aqui, por favor. Sai de perto é o caramba, ô safado. Você tem dinheiro aí pra me prestar aí, mano? Não, 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 não. Não, 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 não. Pegando minha postura aqui de rico, tá ligado? Dinheiro? Você quer saber de dinheiro? Claro que eu tenho. Vinte milhão aí eu tenho aqui. Você tá vergonha aqui, tá ligado? Tu é louco, toca, tu é louco, toca. Chega aí, chega aí, chega aí. Eu tô com uns milhão aqui. Vamos se unir e fazer uma compra legal, cara? Lógico, mano. Cara, tu quer? Fala pra mim. Hã? Esse aqui é o meu outro vestidor aí, ó. Que carro tu quer? Fala, Rogério. Trouxe as armas? O que é isso? Aqui embaixo? Tô descendo lá. Vocês querem arma, gente? Vocês querem arma? Opa, vestido boa. É, vamos pegar pro cara. É, ele é esperto. Eu ia pipocar ele aqui atrás aqui, ó. Deixa ele vir aqui pra ele vir. Tá leilão demorado pra começar. Vai começar quando esse leilão aí, hein? Vai começar quando esse leilão aí? Tá todo mundo acionando aqui. Que hora que vai começar esse leilão, hein? Eu quero pilotar! Tem a ordem lá no canto lá, mano. Tá ouvindo aí, mano? Que que é, ó, Biru Biru? Tá me ouvindo? Sim. Bora manter a ordem ali, mano. Cê espera que a galerinha lá. Senão tem que chamar os oficiais e levar você pra prisão. Se você vai dar alho aqui. Ah, vai caçar o serviço, cuecudo? Meu cara é back bibi! Olha o olho, olha o olho! Meu cara é back bibi! Olha o olho, olha o olho! Vou me comportar, viu? Pode deixar comigo. Todo estranho é você, moleque. Ai, ai. Sai! Ah, vamos começar essa porcaria aí! Tá todo mundo apressado! Vamos começar? Bora, bora! Vamos começar? Vamos! Vamos, gente! Vamos começar o leilãozinho de carro, gente! Vamos começar a mostrar os carros. A merda, gente! Tá todo mundo super empolgado aqui pra fazer um adquirimento. Eu adoro veículos moleculares, motores e motores. Vamos começar, gente! Tá todo mundo... RANDOLA! 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 É uma arma no peito do pai aqui. Esse cara é muito chato, tá chorando na rua, matar ele é muito chato. Eu vou matar esse cara muito, o cara é chorando na rua. Chora não, meu querido, só você não tem dinheiro, chora não, tá? Chora não, tá? Chora não, não chora não, não chora não, não chora. Não chora, tá? Não chora, não chora, tá? Não chora, não chora. Ô Lucas, como você conseguiu entrar aqui? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vem então. Segura ele, segura ele. Vem então, vem então. Segura ele, segura ele. Pô, caralho. Pode deixar, pode deixar comigo. É o babaca, vem, vem aqui. Vamos ali pro fundo, vamos ali pro fundão. Vem cá, vem cá. Segura, segura, vocês estão se juntando em três aí, ó. O que que é? Juntando em três na segurada. Bota lá todo mundo ali pro evento. Bota de babaca. Vamos lá, vamos lá. Vem cá. Toma. Ô. Parei. Pô, bana esse randola, pô. Quanto que é? 30 milhões, 30 milhões, 30 milhões aqui, ó. Tá levando. 31, 31. 32 milhões aqui, ó. 32 milhões. 32 milhões no X5. 32 milhões no X5, galera. 33 milhões no X5. 33 milhões no X5. Tô pensando. 34, 34, 34. 35 milhões no X5. 34, 36, 36. 36 milhões no X5, 36. 36 milhões no X5 aqui, ó. 37 milhões no X5. 39, 39. Vai chegar no 40, eu tô vendo aqui. 39, 39. 40 milhões no X5. 40, 40. 40, 45 milhões no X5. 40, 45. 45, vai ficar com ele? Eu vou comprar. 45, por favor. Qual é a graça? Vocês acham que esse dinheiro eu não tenho? Isso é dinheiro pra limpar a bunda, meus otários. Ai, ai. Com licença, deixa eu me adquirir. Primeiro adquirimento é meu, viu? Posso sentir? Ninguém vai cobrir 45 dela, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já tô preparado pra fazer o pagamento. O que é isso, gente? 50 milhões não vale. 50 milhões não vale. 50 milhões não vale. 50 milhões não vale, não vale. 50 milhões não vale, não vale. Ô Randallus, olha aqui. Perdeu 50 milhões, seu otário. Nossa, ele deu um guspe virtual. Eu tô pensando aqui se eu posso... Só vai ter um guspe. Só vai ter um guspe. Um pequeno lance de 70 milhões. Será que eu faço, gente? 70 milhões aqui, ó. Ouvi uns 70 milhões aqui. Eu estou pensando ainda se eu dou este lance. Tem coragem, cara, de comprar aquele segundo carro pra mim? Ai, se você comprar aquele segundo carro pra mim, eu vou acabar morado, viu? Próximo carro, ó. Ninguém aguenta esse carro mais. Vamos pra cá. Se tu vim junto, eu compro aquele carro. Próximo carro. Ninguém aguenta mais esse carro. Próximo lance, por favor. Não, Nando, deixa o pessoal se divertindo. Eu acredito. Tá quieto, ovo na boca. Vamos começar aqui a brincadeira. Cadê o próximo carro aqui, gente? Estamos esperando. Como tu põe com ele. Põe com ele. Põe com ele dois. Boa! Parabéns! Parabéns, idiota! Que idiota, né? Acabou de levar uma tromba. Esse aí é idiota, viu? Acabou de levar, mas não faz isso, não. Receba. Acabou de levar um fumo agora. Boa! Que isso? Veteu com o Nando. Boa, Nando! Que isso? Carregou mais esse valor aí. É de matar, né, cara? Parabéns, Nando. Parabéns, viu? Aê, aê! Posso te dar um abraço parabenizativo? Um abraço aí, um abraço aí. Parabéns! Parabéns, Nando, parabéns. Parabéns de milhões aí, ó. Parabéns pela nave, pai. É pro prepácio, Lelau. Posso te fazer um pedido? Só 10 segundinhos da palavra pro pessoal aqui? Ganhei uma bem-me dá. Posso? Posso? Pode, pode. Ó, gente, só um minutinho aqui da atenção de todos. Eu queria falar algo importante aqui. Eu queria até mostrar pros senhores o meu novo talento que eu tenho apresentado na cidade. Uma breve apresentação, tá? Se preparem. Ai, ai! Toma! 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 Ai, se eu te pego! Ai, ai, se eu te pego! Um milhão vai tirar a roupa, um milhão vai tirar a roupa! Ficou cortado, gente. Afinal de contas, o leilão é muito do sério. Que carro é esse aí, Alexão? Vai ser aquela McLaren ali, ó. Tá com a segura moça. Cadê? Pode trazer esse carro mais perto também aqui, pra mostrar pra ele. Cadê o... Cadê o... Pode deixar que eu trago! Pode deixar! Com licença aqui, gente. Deixa eu mostrar a McLaren aqui pro pessoal. Com licença, tá? BMW 8 é onde? Ah, esse aqui é BMW, né? É 8? É, cara. Esse aqui é a BMW. Ô! O que você tá fazendo? Vou mostrar, não. Ele pediu ali pra chegar o carro na frente. Desculpa, cara. Tem que pagar pra ver o carro aí. Não, mano. Quando eu cheguei com a estrada de novo lá. Rapaz, que sonho, né? Essa BMW. Pode mandar pra mim, né? Que isso, cara? Sai fora! Que isso, que isso mesmo, hein? Ele falou que se eu pegar a boca dele, ele me dá essa BMW 8 aí. 70 milhões na i8 aqui, ok? Ela pega quantos por hora? 70 milhões na i8 aqui, ó. Nossa amiga que a roupa de ônibus. 70 milhões na i8. 80 milhões na i8. 80 milhões na i8 aqui, tá? 80 milhões na i8. Qual carro que é? 80 milhões na i8. Qual carro que é? 80 milhões na i8. Eita, ouviu um 92 aqui, calma aí. Ouviu um 92 aqui, ó. Veio daqui. Quem falou? Eu não. Quanto que pega esse carro aí? Quanto que pega ele aí? Ó, quem der lance falta aqui vai parar na DP, hein, galerinha? Olha lá, lance falta para parar na DP, gente. Vamos alinhar aí. Presta atenção. 75. 76. 76. 77 milhões. 77 milhões aqui, ó. 78. 79. 79. 80. 81 milhões. 81. 83. 82 milhões. 84 milhões. 84. 87. 88 milhões. 90 milhões. Eita, caramba. Bora. Vai ganhar um presente até. 90 milhões, hein, mano. É o carro mais rápido da gente. 90 milhões, por favor. Receba. É mesmo? Será que é meu? Esse carro é meu? Conta aí. Quem deu 90 aí? 90 milhões aqui. 91. 91 ali, ó. 91. É, eu acho que eu não vou dar não, viu? Eu vou parar nos 90. Bate o martelo. 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 Alguém mais? Alguém mais? Não, não. Eu vou parar nos 90 mesmo. Parar nos 90. Quem falou 92 aí? Quem falou 92, levanta o braço aqui, ó. Quem falou não, pode bater mal, tu vai pra prisão aí galera. E aí gatinha, muito prazer. Eu sou filho do Espenho Garcia, ator do filme, da série lá do Descaminhoneiros. Tudo bem? Tudo ótimo e você, amor linda. Tudo ótimo. Por acaso a senhora curte homem que trabalha no Fashion Week? Será que a senhora gosta? 90 milhões eu dei no lance ali, viu? 90 milhões de real. Eu tenho muitos carros na cidade. Quanto você tem no seu banco aí, bebê? Pode mandar pra mim aqui, ó. 67126. Você tá aqui de novo bagunçando? Opa, parei aqui. Não, eu tô vendo dando lance no carro ali. Eu tô dando lance aqui no carro aqui. Eu tô de olho naquele outro ali, eu sou com 90 milhões eu dei no último lance aí, que é do último carro. Vou deixar agora pra ver os próximos carros. Vou até separar pra você começar com o lance inicial de 100 milhões, amor? Não, não, deixa rolar. As águas correm naturalmente. Parabéns, rapaz! Parabéns, rapaz! Parabéns! Você aumentou o lance, você aumentou o valor do carro, mas tudo bem. Não, mas eu ia comprar. Eu ia comprar o carro. Saiu barato, achei que ia chegar na 100 milhões. Coitado, cara, coitado. Ele ia comprar um carro real, eu, Guido. Que idiota! Tô aqui só pra fazer peso. O primeiro lance que tá lá atrás, tá aberto, ela lá atrás na esquerda. É mesmo? Acho que tá. Olha lá, acabaram de pegar lá, acabaram de pegar. É o do Nando, acho que ela já foi vendida aquela lá. É, o Nando comprou ela. O Nando tá em cima dela lá, ó. A cara de idiota. Tá vendo? O tapadão lá, ele veio no rosa lá. Pagou 70 milhão. Pagou 70 milhão. Foi 70? Acho que foi 70. 50, 50, 50. Ah, foi 50. Ah, foi 50. Tá tocando ali a musiquinha, né? Quem curte essas músicas mais românticas? Era pra ser mais barato ele, mas os caras ficam aumentando o valor. Nossa terceira do carro ali, ó. Vai ser o disco. Pega quanto? Pega quanto? O disco, são todos exclusivos, né? Não tem dinheiro não, velho. 10 milhão, ele aqui, ó. 17, 17, aqui ó, 17. 17 milhões aqui, ó. Chega muito perto do carro, não. Chega muito perto do carro, não. De riscar o pai. 20 milhão. 20 milhão. 20 milhão. 25 milhão. 25 milhão. Já tá dando 80 milhão. 80 milhão. 80 milhão. 80 milhão, mano. 80 milhão. Ah, pode deixar pra esse cara aí. Eu ouvi dois milhão. Esse cara aqui você tá aumentando o valor dos carros aí. 80 milhão. 80 milhão, mano. 80 milhão. Esse carro é meu. Esse carro é meu. Já pode colocar ele na minha mão. 80 milhão. Fecha no preço dele. Fecha no preço dele. É dele. É dele. É dele. É dele. Pode deixar pra ele. Cadê o carro? Pode deixar pra ele. Pode deixar pra ele. Pode deixar pra ele. Vai dar pra ele. Vai dar pra ele. Vai dar pra ele. Vai dar pra ele. Ai. Ai. Corre, 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 rapaz. Vamos matar aqui, gente. Eu dei o lance que a gente devia. Corre, corre, corre. Pera aí, gente. Nossa senhora, doido. Eu dei o lance de 80 milhão no carro. Vamos esperar um pouco aí se ninguém ir atrás do carro. Vamos lá. Ai. Oh. Caramba. Nossa. Cai dentro da água. Ai. Vou ter que ir rastejando aqui, doido Vamos subir rastejando aqui que dá Acho que dá, vai, sobe rastejando que dá 80 milhões no carro Gente do céu, acharam o carro Ai, vamos matar aqui Acho que ele vai estar lá na casa, na casa Tá aprontando aqui Pela segurança que eles têm aqui Se eu tivesse saído pela porta Eles iam estar esperando lá na portaria com a arma Nossa senhora Nossa, aprontei aqui, hein Aprontei aqui, cara Vamos correr lá pra cima Nossa, tem cerca fora a fora, olha aí É, vou fazer o seguinte Nossa, eu não tenho roupa pra mudar Caramba Me viro já, eu acho Olha lá, o helicóptero parece um mosquito Mas também eu tô com o cabelo rosa Uma caixa de louça Chiro na travessa Nossa, o poitão tá trancado Ah Macho do céu Macho do céu Vou andar aqui, gente Cara, o que que é isso Gente do céu Oxe, olha aqui as bombas Se eu gostar dessas bombas O fôlego acabando Pelo menos já estamos longe Cara do céu Se aqueles caras me pegam ali, gente É tanto tempo de prisão no jogo Que já pode até desistir Ah, a busca não para não Helicóptero pra lá e pra cá Gente Fala num trem complicado essa ilha Cara, pra quem não tem noção do que que é uma prisão dessas daí Do se der lance Atrapalhar esses negócios Quando eu dei o lance Cara, eu precisava pagar Não tinha como pagar Não deu tempo do que pensar A hora que eu vi que eu peguei o carro E o carro já tinha sumido mesmo Aproveitei da situação Aí vieram com outro carro Eu entrei nele Não pensei muito Só peguei Fáu, decolei Tinha um outro sujeito de lá também Que ele já tava pé da vida Que eu só tava fazendo lance Não tava comprando nada Ai, ai Esse leilão aqui foi Icônico E ainda com uma vista do pôr do sol linda Eu me senti hoje Um fugitivo Nossa senhora Pelo menos terminamos bem aqui Tranquilo Até esse vídeo Tamo tranquilo Aí se prepara Que eu tive uma ideia aqui, gente Tá bom Ai, caralho Achei Não, valeu a pena Essa tampilada valeu a pena Essa tampilada valeu a pena Cara, por favor Por essa expulsão aqui Eu mereço a tua curtida do vídeo Isso daqui foi maravilhoso Curte o vídeo, por favor, gente Segue meu perfil no Instagram Arroba Paulinho O louco Dá chupiscada do like Se inscreve no canal Pelo Cabal Freak Esse aqui foi fenomenal Um beijo pra vocês E até a próxima Tamo junto Valeu Fui Gente Tchau 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 Tchau